Vamos começar um mundo aqui, modo survival Sei lá, aqui tá pedindo pra eu colocar a Cid Vou colocar qualquer coisa aqui, Herobrine, só pra zoar Pronto, só dá um criar mundo Opa, que sorte, nasci já do lado de uma vila Isso é muita sorte Ai, que isso? Não, do nada apareceu esse bicho Quem é você? Olá, Lopers Eu sou a entidade secreta Você achou mesmo que podia criar um mundo com essa Cid Ia ficar tudo normal? Ai E agora, você vai virar um monstro a cada dia nesse mundo E só vai voltar a ser o Lopers Quando você concluir todos os meus desafios O que? Como assim eu vou virar um monstro a cada dia? Pelo menos ainda eu sou o Lopers É, eu acho que aquela entidade tava muito maluca Do nada ela apareceu Eu achava que essas coisas não existiam no Minecraft Herobrine, essas coisas Que esquisito Eu vou dar-lhe o fora daqui Ah, minha mão, minha mão, minha mão, minha mão O que que aconteceu? Ah, eu virei a pepa do mão Não, é real Tá, já que eu sou um monstro Que poder eu tenho sendo a pepa do mal? Ai, o gole vai me atacar É melhor eu sair daqui Que eu acho que eu não sou tão forte, né? A pepa nada? É, a pepa nada, tá bom O que que é isso aqui? Bazuca pepa pig Ah, não, eu ganhei um item O que é isso? Olha, é um item de porco O que que isso faz? Aonde eu clico? Sai porco Eu achava que a pepa ia ter o poder melhor, né? Não é esse monstro horroroso aqui Olha, eu tenho a bazuca que solta ovos de porcos É, pelo menos comida Não, mas se bem que a pepa não pode comer carne de porco, né? Tá, então a pepa tem esse poder Será que isso aqui dá dano? Eu posso lançar porcos Será que tem um golem por aqui? Ah, aqui tem um golem Será que essa bazuca funciona? Tomara que ele não me ataca, né? Olá, golem Parece que ele não me ataca Pelo fato de eu ser a pepa Será que os outros monstros vão me atacar? Porque o golem não Não! Tá voando um porco em mim mesmo Ah, mas parece que dá dano Eu consigo derrotar um porco em um ataque Eu matei o golem Isso é muito forte Deixa eu testar mais Eu posso me disfarçar de porco facilmente? É, quer dizer Eu acho que eu não sou tão parecido com esses porcos, né? A pepa do mal é outra coisa Tá, mas eu achei meio inútil o poder da pepa Ai, o que é isso? Você de novo? Ah não, não vai me dizer que eu vou virar outro bicho Ah, mas vai sim Você tá preso aqui e ainda tem mais monstros pra você Não, não, eu não quero virar outro monstro Ah não, ele foi embora Ah, que monstro que eu vou virar agora? Não faço ideia Deixa eu ver o que eu tenho nesse ferreiro aqui Ai, eu fui ver o ferreiro e eu tô se transformando Que que é isso? Não, que que eu virei agora? Que que eu virei? O Sonic Ué, mas esse Sonic aqui tá meio lento, né? É o Sonic.exe, o Sonic do mal Ah, eu tô sem poder Cadê minha velocidade? Bota do Sonic.exe Eu sou muito rápido Olha a minha velocidade Que isso? Eu virei realmente o Sonic É, eu acho que não é tão ruim ser o Sonic.exe, né? Eu também tenho força Nossa, em um ataque por causa da minha velocidade Eu consigo derrotar os mobs Olha pra isso Rolá, Creeper Tchau, Creeper Tchau, esqueleto Eu realmente estou muito forte sendo o Sonic É, eu acho que é bom não arriscar, né? Por mais que eu seja rápido Parece que o Sonic não é tão forte Corre! E uma coisa que eu percebi Eu fico com os poderes do monstro anterior Então, olha Eu tô com a bazuca de Peppa ainda Que parece um arco muito incrível Será que o Sonic corre dentro da água? É, parece que não Eu não sou o Aquaman Eu sou o Sonic E em cima da água Será que eu consigo atravessar esse lugar aqui em um passo? Ai, quase Ah, não Você de novo Eu preciso que você mate 10 villagers O quê? Pra que que eu vou derrotar 10 villagers? Eu volto em breve É claro Ele sumiu, né? Tinha que ser Tá bom, tá bom Ele quer que eu derrote 10 villagers Pra virar um novo monstro Aqui tem um Haha Olá, villagers Eu acho que foi todos Ah, não Você de novo O que que foi dessa vez? Não vai me dizer que você vai me transformar em outro monstro, né? Agora que você matou 10 villagers Você vai se transformar em outro monstro Por que não sentir como é ser ele? Ai, ele desapareceu Não, não, não O que que eu tô virando? O que que eu virei? O que que eu virei? Eu sou o Herobrine É, quer dizer Esse Herobrine tá com a bota do Sonic, né? Deixa eu tirar isso aqui Cajado, Herobrine Dá 22 de ataque O que que é isso? Eu posso derrotar qualquer bicho no ataque Se eu seguro o cajado na mão Eu posso voar Igualzinho, Herobrine Isso é muito bom O que? O Herobrine, vocês sabem que gosta de ficar nas minas de diamante, né? Se eu uso esse cajado Eu ganho diamantes infinitos Já que ele vive nas minerações de diamante Hum, gostei desse poder, hein? Isso aqui é muito bom Deixa eu aproveitar pra fazer uma armadura Parando pra pensar Herobrine não usa armadura, né? Eu posso voar Já sei Eu vou fazer uma armadilha nessa casa dos villagers Deixa eu quebrar isso aqui, né? Porque senão eu não entro Vou colocar aqui uma placa de pressão Um repetidor Eu acho que se eu fosse Herobrine Eu ficaria fazendo armadilha pelo mundo, né? Então é isso que eu vou fazer Aqui eu vou colocar um pistão com um bloco E toda vez que passar aqui Eu vou mandar um villager direto pra um buraco É, o problema é que o Herobrine tem picareta, né? Como é que eu vou cavar isso aqui? Tá, fecha isso aqui então Coloca uma porta dark A porta do Herobrine Eu acho que isso aqui tá bem disfarçado, né? Os villagers não entendem mesmo? Se bem que aqui eu vou colocar uma lava aqui embaixo Desse jeito Pronto Agora que anoiteceu É só esperar os villagers entrar na casa Que todos vão cair direto na armadilha do Herobrine Ah, mais um caiu Eu acho que meu papel como Herobrine Tá mais do que ótimo nesse mundo Eu já acabei com essa vila mesmo Mas eu queria explodir ela O problema é que o Herobrine não tem poder de explosão, né? Só de pintar diamante Isso ele tem O quê? Você me puxou aqui Ah não, você de novo O que foi dessa vez? Ei, me respeita que eu sou o Herobrine, hein? Eu não ligo Eita, eu acho que ele não quer saber disso, não Eu acho que ele é melhor que o Herobrine Ainda acham que o Herobrine é o monstro mais forte do Minecraft? Tá, o que você quer dessa vez? Você precisa explodir numa vila inteira Então, vire isso agora Não, 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 não Outro monstro de novo, não Ah, ele desapareceu Não, não O que eu tô virando agora? Eu tô gigante Eu virei a Alex gigante Ela morre de 10 blocos de altura Tá bom, né? Será que eu ganhei alguma coisa assim na Alex? Não sei Nossa, eu sou muito alto É muito ruim Eu tenho aqui um arco, Alex O que esse arco faz? Tá, só me resta descobrir, né? Que isso? Em uma flechada o arco soltou uma TNT Que eu acabei explodindo a vila inteira É, Herobrine, eu acho que a Alex é mais forte que você, hein? Eu vou explodir lá longe Ó, voou uma TNT Olha o tamanho dessa TNT Que isso? Será que eu posso voar? Eu posso voar com o cajado do Herobrine Isso é bom Mesmo sendo a Alex Eu vou explodir ali Nossa, olha o tamanho Dessa explosão Tá bom Eu decreto que a Alex é o monstro mais forte até agora Coitado do Herobrine O que é peidar diamante se você tem um arco que explode vilas? Não só vilas, mas o mundo inteiro, né? Esse mundo aqui já era Será que essa montanha é explodida? Com uma flechada? Nossa! É, com certeza a montanha inteira não Mas a metade dela foi Ah não Ó quem tá aqui O que foi dessa vez? Eu explodi uma vila O que você quer agora? É, é, parece que eu sou maior que você, hein? Agora eu acho que você tá perdendo, hein? A Alex é muito maior Eu não digo É, tá bom, né? Então a minha missão já foi feita Era só explodir a vila Não, 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 não O que eu tô virando agora? Eu tô diminuindo Meus poderes Eu voltei a seu Lopers Não, eu virei o Hang Tá bom, entidade Eu vou lá É, quer dizer Você nem falou nada? O que que é pra mim fazer agora? É pra você irá ter um templo do deserto Encontrar um templo do deserto? Tá bom, eu vou nele Onde é que eu vou encontrar um templo do deserto aqui? Usa a bota do Sonic E o cajado do Herobrine Pra mim voar super rápido E agora eu só preciso encontrar uma pirâmide Lá deve ter alguma coisa Eu achei um deserto Por que que tem um Wither no deserto? Tem mais Ah não Eu acho que eu tô chegando perto de alguma pirâmide E olha o que eu achei no meu inventário também A espada do Hang Isso aqui é gigante Olha o tamanho E ela dá 200 de ataque Como é que eu vou conseguir acabar com esses Wither? Aqui é a pirâmide Provavelmente o meu objetivo é esse Vai Nossa Duas espadadas do Hang E já era um Wither Uou Vai Já foi 3 Ou 4 Sei lá quantos que já foi Eu só tenho que acabar com todos esses Wither É, quer saber? Eu tive uma ideia melhor Alex, me ajuda É, Alex Era pra você me ajudar, né? Não pra você me explodir junto Voltei aqui E eu acho que há Com o arco de explosão da Alex Eu destruí não só a montanha Também o templo E os 10 Wither E a minha missão foi concluída nesse lugar Ih, rapaz Olha quem tá aqui de novo Ah não O que que você quer dessa vez? Sua missão como Hug foi concluída Agora vire mais um monstro Ha, ha, ha E a missão foi concluída como Hug? E eu já vou virar outro monstro Não, 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 não O que que eu vou virar agora? Não, por favor Me ajuda, entidade O que que eu virei? Eu me transformei no Siren Head Ah, eu sou muito gigante Diz que eu tenho algum poder Tá, no meu inventário eu tenho o que? Sirene? O que que essa sirene faz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? No caso só folha Porque eu sou gigante Mas eu posso quebrar árvores Eu posso quebrar terra Até pedra instantaneamente Olha É uma ferramenta que dá pra fazer tudo Uma sirene gigante E toda vez que eu clico nela Eu ganho super pulo Ai, porque eu sou gigante Opa, isso aqui vai ser bem útil, hein Oh, eu consigo pular Uh, isso é bom Gostei Olha a altura do meu pulo Ele vai aumentando cada vez mais É, já entendi Pra morrer, né? Ainda bem que o cajado do Herobrine me faz voar E agora eu sou um Siren Head Solto pelo mundo E meu objetivo é um só Não pode existir mais monstros Então vamos acabar com esse dragão Será que ele morre em uma flechada? É, o dragão morre Eu também Ai, e com isso eu voltei a ser o Loppers E eu tenho todos os poderes dos monstros Uhul